Oi minha gente, sou Camille Martinho e fui escolhida naturalmente pra acompanhar vocês na retrospectiva de 2023. Então vambora? Adiantar logo o nosso baba? Literalmente no primeiro dia do ano aconteceu a posse de Lula, um dos fatos mais marcantes do mês. Ele subindo lá a rampa com representantes do povo brasileiro, até o cachorro tava lá. Só faltou o caramelo, né? Infelizmente, sete dias depois, a gente teve o fatídico 8 de janeiro e a invasão aos três poderes. O maior ato antidemocrático que o país já viu. Inacreditável. No mês do carnaval, e o melhor, o primeiro carnaval pós-pandemia, a gente teve de tudo. Começando com a Anitta, choriçando o prefeito Bruno Reis. Até coraçãozinho com a mão, prefeito cheio da paz. Tivemos Luciana Freire caindo no conto da turista russa fake. A pobre, coitada. A mulher, na verdade, era uma atriz baiana. E tudo muito bonito. Mas eu não julgo Luciana. A repórter sofre, você tá pensando que é fácil, velho? Ai, ai. Eu faço piqueses. Eu faço piqueses. Golpe violento. Eu fui depor. Eles se encantaram com o Messias, com o uísque, com o cacete a quatro. É, gente. Não preciso falar nada, né? Nem posso. Em maio, nos despedimos dela, a rainha do rock brasileiro, Rita Lee, que além de toda a sua contribuição musical e social, ainda nos presenteou com todo o patrimônio imaterial de memes. Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera. A gente também teve o rei Charles Coroado garantindo o emprego do elenco de The Crown. E nada mais, nada menos que o silêncio ensurdecedor de Mauro Cid. Adivinha quem tava no voo inaugural da ponte aérea Salvador, Feira de Santana? Quem chegou na princesa do sertão em menos de 30 minutos? Mas o senhor não foi de carro e chegou primeiro que você e ainda comeu. Ô, Nati, fique na sua aí, na moral, na moral. E teve Copa do Mundo feminina que foi vista por mais de 26 milhões de pessoas. O Brasil foi eliminado nas oitavas? Foi. Mas Marta tem seis bolas de ouro. Foi lá no mês interminável que começou toda essa confusão envolvendo popó e bambam. E acredite se quiser, mas foi o vídeo mais visualizado do ano da metrópole. E por falar em visualização, em viralizar, quem lembra de Binha de São Caetano sendo flagrado no meio do jogo do Bahia pedindo socorro à polícia? Venderam o amor da minha vida! No dia 7 de outubro, o Ramaz fez um ataque de surpresa e de grande proporção em Tel Aviv, dando início ao conflito no Oriente Médio, onde mais de 12 mil pessoas já morreram. Vitória campeão da Série B, garantindo acesso à Série A. E também o dia da consciência negra, que virou pauta nacional e pode virar feriado em todo o Brasil no ano que vem. Calma, Mili. Acabei de receber uma informação fresquinha que a data já é feriado nacional. O pessoal que estava secando já pode ir dormir. Contra todas as previsões e todas as estatísticas, o mundo não acabou. O Bahia segue na Série A. Quem não gostou muito foi Zé Eduardo, que viralizou pedindo uma CPI no Atlético Mineiro. Estranhamente, o Hulk não tocou na bola. E aí Binha apareceu para defender o Bahia, como sempre. Zé Eduardo, como torcedor, era frustrado. Mas finalmente vai ter Bavi no ano que vem. E essa foi nossa retrospectiva 2023. E olha que a gente deixou coisa de fora, viu? A gente se vê ano que vem. Mário, Chico.